Os ministros da Integração Nacional, Transportes e Saúde, além do Secretário Nacional de Defesa Civil, percorrem desde segunda-feira as áreas afetadas pela chuva no Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Os ministros acompanham de perto os trabalhos das equipes do Governo Federal, que estão atuando nas áreas mais afetadas pelas enchentes e dando apoio aos estados. Por telefone, o ministro da Integração falou sobre o repasse de recursos do Governo Federal às cidades atingidas pelas chuvas. Vamos transferir para o Espírito Santo, como verba de assistência à população, 20 milhões de reais. E hoje, pela manhã, de novo na companhia do ministro de Transportes, estivemos na região de Campos, no norte fluminense, onde também estaremos fazendo transferências de recursos para o Governo do Estado do Rio de Janeiro no valor de 25 milhões de reais que serão transferidos para os municípios mais fortemente atingidos. Em Minas Gerais, a Defesa Civil do Estado informou que até agora choveu na capital mineira mais de 265 milímetros, 90% da média esperada para todo mês nos primeiros nove dias de janeiro. Só para se ter uma ideia, o rio Pomba, na cidade de Cataguases, atingiu nos primeiros dias do ano a terceira maior cheia desde 1930. Segundo o ministro dos Transportes, várias rodovias federais foram atingidas e o trabalho vem sendo feito para reestabelecer o tráfego nas pistas. Quando não é possível, estamos trabalhando e temos assegurado o tráfego pelo menos em meia pista. Nós estamos cuidando para fazer, como possível, os desvios de modo a dar à população, aos usuários, uma condição de melhor conforto, de mais segurança e de mais tranquilidade. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, visitou hoje cidades atingidas pelas chuvas em Minas Gerais e ressaltou que os trabalhos da Força Nacional do SUS e dos agentes de saúde é num primeiro momento salvar vidas. Padilha alertou sobre as principais doenças que podem ocorrer por causa das águas das chuvas. É fundamental não só as crianças, mas os adultos que estejam com a vacina contra o teto no dia. Uma segunda preocupação que nós temos são os acidentes com animais peçonhentos, por isso que o estoque de soro contra cobra, contra aranha está regularizado nessas regiões. Nós tivemos interrupção de abastecimento de água em vários municípios e enviou 15 mil unidades de hipoclorito para que a gente possa ter água com qualidade para ser utilizada nesse momento, nesses municípios. Dois endereços na internet ajudam a acompanhar a situação das regiões afetadas pelas chuvas. A cheia dos rios é registrada no site da ANA, a Agência Nacional das Águas. Já a situação das rodovias está no site do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.